Fala pessoal, beleza? Vou falar um pouquinho para vocês sobre esse aparelho, o detector de betais, o MD3028. Eu já tenho um vídeo um pouco mais antigo falando sobre ele. Uma pessoa até disse, ah, ele é a prova d'água. Sim, eu disse que ele é a prova d'água, porém, a empresa fala que é a prova d'água. Como ele é um dos mais simples, eu não arrisco colocar ele na água, entendeu? Eu vou dar uma explicação rápida aqui sobre a questão das pilhas, tá bom? Eu já deixei essa parte aqui aberta, ele vai duas pilhas dessas aqui, que é a 9V, tá bom? Essas pilhas aqui estão em torno, as mais simples, R$15,00, as bolsas em torno de R$25,00 a R$30,00, tá bom? Aí aqui, ó... Pessoal, vocês têm que ficarem atentos e espertos na hora de tirar a pilha, tá vendo? Que tem dois fiozinhos aqui, ó. Tem gente estragando o aparelho na hora de retirar. Então, na hora de tirar, você segura bem firme a pilha e a parte preta e puxa, tá bom? Não vai puxar com tudo, senão vai sair o fio. E a hora de fazer o encaixe também, encaixar certinho pra não prender o fio, tá bom? Ele vem com essa tampinha aqui, ó. O pessoal vai colocar aqui e empurrar, tá vendo? Então, é um aqui, desse lado. E a outra desse lado aqui. O MD-3028, um aparelho simples, barato, muito bom, tá bom? É só saber regular-se certinho, manutenção, usar, que dá pra você fazer altas aventuras. Outra dica, manter esse fio aqui, ó, enrolado. Ou seja, esse fio, ele é bem grande. Às vezes ele fica solto e quando ele fica solto, ele fica balançando e aí o detector apita, tá bom? Então, manter bem justo aqui, junto aqui a essa base. De preferência, enrola ele aqui, ó, frente com alguma coisa que sim, pra o aparelho não ficar apitando, tá bom? Então, dica rápida pra vocês sobre o MD-3028. Nós, tudo junto.